E aí, João Kleber? E aí, Tony? É o seguinte, hein? Aqui nesse bar só frequenta quem eu quero, morô? Não gostei, eu zoe o memo. Tá! Ah! Ah, não acredito! Tá fazendo aqui, ô corno da baixada. E aí, cornão? O outro riu. E aí, cornão? Oi? Te conheço? Do quê? Não, é que eu... Peraí, deixa eu explicar, não, o que eu tava passando aí. Não. Não, calma aí, Delício. Você conhece? Delício? Não. Não, Delício é um jeito carinhoso. Você me conhece? Não, conheço não. Você me conhece? Não, desculpa aí. Não precisa ficar estressado, não, mano. Tira a mão da minha cara, rapaz. Tá bom. Tá andando. Valeu. É cornão! Não, desculpa de verdade mesmo. Desculpa aí mesmo. Desculpa aí. A gente pode conversar? Não, não. Ai! Corno bravo. E aí? Tem de bom aí que esse corno tá tomando aí? Como é que é, rapaz? Não, lembra touro só. Torada. Pegadinha, né? Não te peguei na TV. Vai me dizer que você não é corno, velho. Não. Não, peraí. Calma aí, fica tranquilo. Boizinho bravo, hein? Pelo jeito, você viu? Não, peraí. Não, peraí. Não. Tá bom, peraí, abrita mesmo. Falou. Cornão. Olha o corno aí, ó. Opa. Vai ficar tirando aqui? Não. Não, peraí. Vaz, vaz, vaz. Não, falei um só. Não tem pra jogar aqui não, rapaz. Não, só falei um. Tá, vaz, vaz. Peraí. Falou. Matou, ei, cornão. Ô, peraí, não. E aí, meu? Não, peraí. Peraí. Não, peraí. Não, de boa. De boa. Calma aí, irmão. Vamos lá. Corninho bravo, hein, mano? Não, peraí. Ei, peraí. Ai, peraí, ó. Ai, peraí, ó. Olha a pegadinha de João Kleber. Peraí. E aí, João Kleber? E aí, Tony? O Zero falou que lava esse carro mais rápido que eu, ó. Eu lavo sim. Ô, João, ele acha que eu não lavo esse carro rapidinho. Eu duvido. Como duvida? Ah, ô, você tá tirando? É só pegar a bucha, é um bobão. É só pegar a bucha, mas que se liga. Eu tô pensando nisso aqui não, velho. Ó, tem que caprichar. Sabe por quê? Pegadinha, né? Então, eu te peguei na TV. O doutor João falou pra deixar polido, ela vai depois polido. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo. O homem manda, eu vou fazer o que o homem mandou. Vem aí, não. Você não fez isso, não, velho. Me joua não, me joua não, me joua não. Me joua não, me joua não. E aí, caralho, não, caralho. Fala, pô. Doido, pô. Tem que brigar comigo. Você não fez isso, não. Para, que engorda. Pera, lua, cara. Fala, parro, parro... Que barbaridade. São tudo loucos. Ô, você não faz espada de ser bobo, mano. Não me zoa, não. Você é bobo. Não zoa, não zoa. Com certeza? Não zoa, não zoa. Você tá com ele? Oi? Você ia me molhar então? Não. Vocês dois ia me molhar? Por que eu solto ele? Não, peraí, solta ele aí, mano. Solta ele aí. Não, vai apanhar os dois, mano. Deixa eu explicar o que que é. Vai apanhar os dois. Peraí. Vai lá, vai pegar o cara lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá vá. Babaão virou, seu bobão. Ô, ô, ô. Você não fez isso, você é bobo? Não, não, não. Você é bobo. Para, para, para. Ai, c******. Eu não puxo saco, não, você é bobo. Ô, mano. Porra, mano. Ô, você é bobo, mano. Não bica, não. Não bica, não. Não bica, não, bica, não. Você é bobo. Não bica, não. Vai, caramba. Vai, caramba. Vai lá. Vão zoadão ali, brinca comigo, não. Aqui, meu bobão. Fez isso, não. Você não fez isso, não, velho. Não zoa, não. Não, não. Joga rime, não. Você é bobo, mano. Fala, não joga, não, por favor. Joga, não, joga, não, joga, não. Joga, não, joga, não. Joga, não, poica, não, poica, não. Para de pau. Nossa. Pera, não. Deixa eu falar com a senhora. Olha que esses malucos vão aprontar pegadinha inédita, não te peguei na TV. É um cara de pau. A mão na cabeça? Dá uma coçada aí na cabeça para ver se não tem nada. Vila de costa. Ah, viradinha sacanagem. Ai, na can... Ai, na can... Caramba, meu. Que isso? Você não tem o que fazer, não. Que isso? Minha filha. Que isso, cara? Deixa eu falar com você. Eu parei você. Parou. Tô parando ele. Eu parei ele lá, não parei você. Sensacional. Bem bolada. Bem bolada. Bem bolada. Parabéns, rapazão. Bem bolada. Ai, meu Deus. Mão pra cabeça. Abre mais as pernas aí. Mais. Pode abrir mais um pouco, por favor? Abre as pernas. Coloca as duas mãos no chão. Eu falei pra tirar a mão do chão? Eu falei pra tirar a mão do chão? Vira. Ah, virar é sacanagem. Eu falei pra você virar. Virar é sacanagem, seu guarda. Você tá falando com o meu amigo aqui? Falando com quem, meu amigo? Tô falando comigo aqui com o cara, pô. Hã? Tô fazendo papel de besta aqui, de idiota. Que boné, por favor? Você tá nervoso? Eu tô nervoso. Se você tá nervoso é porque você é trouxa. Porque eu tô falando com ele, eu tô dando uma blitz nele. Você tá aí. Ó. Preparou porque você é trouxa também, né? Porque você é Steve Yonder. Ah, do Speak English? Entendeu? Entendeu? Não acredito. Ah, não acredito. A pálpebra é uma pilantragem, cara. Você tá buzinando ainda aí? Entendeu? 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 Oh, papagaia. Abre as pernas. Mão na cabeça. Mão no joelho Dá uma abaixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Balança mais um pouquinho Polichinelo mais rápido, eu quero ver, vai Vai, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso aí é dança de gazela Vira Ah não, vira, é sacanagem Seu guarda Eu não sei nem Aí eu tô parando ele Eu tô perdendo tempo, tô trabalhando Quem mandou ser trouxa? Eu tô falando com ele Você não é policial merda nenhuma Rapaz, eu tô fazendo a blitz com ele E você entra no meio, fica igual uma gazela Olha com isso, tô falando é com ele lá Abre as pernas Um pouco mais Só mais um pouquinho Pula Virar de costa Ah, virar de costa é sacanagem, seu guarda É louco Não, o que foi? O que é isso? O que é isso? O que foi? Não era com você não Ô, peraí Não era com você não Tem uma câmera ali Só não te peguei da rede de TV E aí, grande zero E aí, Tadinho? Beleza, mano? Beleza pura Algo pra mim aí? De sempre De sempre Ah, é nóis, mano Solta de sempre aí Oi esse Adolfo, que amigo de amigo meu Cara, se você deixar eu sugerir pra você Tem um lanche especial em promoção pra você Especialzão Completinho Um especial na promoção aí pro nosso cliente Rapidinho Vamos lá Você vai adorar, cara Vai adorar Tá vendendo com uma beleza hoje esse lanche E aí, grande zero Tô com fome E aí, Tonica? Beleza, molecote? Vai você Hoje tem um lanche especial na casa Tô com fome E na promoção Tá desse aí no capricho, então Esse aí Mais um lanche da promoção aí pro Toninho Só que no capricho Vai lá Capricho Feliz 2,50 também? 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 No capricho Pô, você pode... Olha o tamanho disso aqui, meu Ó Pô, não é assim não, ó Fogado Boa tarde Ok Tá ok Vamos lá, te dar pra acompanhar Epa E aí, menos um Zero Não deixe aí no capricho Sai igual aí pro nosso amigo Toninho No capricho Aê, ó No capricho E aí, molecote Nossa, você é louco O bicho parece um tubarão Tô com fome, hein? Aê, mulher Pega a direita Tá no que peguei na TV O meu foi desse tamanho dele Ele pediu igual o meu no capricho É grande demais, né? É grande pra ele grande Você pediu como? Faz não No capricho Você pediu o quê? Mas ele pediu igual o meu No capricho É igual o seu, só que tá no capricho Vai pagar sim Vai pagar sim Você pediu o lanche Não, não rito comigo não Não, não rito comigo não Então vai pegar o lanche Pega o lanche, tá bom? Vai pagar o lanche, senhora Vai aqui Vai pagar sim Muito folgado, meu Não é assim não Vai pagar sim Vai embora, vai embora, senhora Vai pagar o lanche aqui Grande, Zé E aí, Toninho Beleza, molecote? O que você quer? Pede aí Dá o igual dele aí, mas no capricho O igual dele? No capricho Mais um lanche igual, só que no capricho Vai lá Aí o seu no capricho Nossa, molecote Aí o bicho parece um tubarel Bom, né? Vai dar diferença dele pra mim Que o lanche dele é maior do que o meu Mas ele pediu no capricho. Começa de sacanagem. Dá o tempo, dá o tempo. Não seja zoiuto que é feio. Não vou pagar porque não vou pagar. Ah, não vai pagar o quê? Pera assim, não é assim não. É assim que não vou pagar. Pera aí, pera aí. Não dê com sacanagem não. Vai pagar o roxo sim. Vai pagar o roxo sim, senhor. Tudo bem. Beleza, vou deixar passar essa aí. Não precisa ser o roxo. Ai, ai, ai. E aí, seus malucos? Tá desacreditando? Ele acha que vai acertar. Você bota fé, João? Eu não boto fé não. Ah, é fora. Agora eu acerto, hein? Agora eu acerto a parada, mano. Agora eu acerto. Tá desacreditando? Tá desacreditando? Opa! O que eu fiz? Tá desacreditando? Tá desacreditando? Não, era a sexta. Era a sexta. Eu tava só brincando, só, mano. Agora eu acerto a parada, mano. Agora eu acerto a parada, mano. Tá desacreditando, mano? Tá desacreditando? Aí, ó. Olha lá. Aê, moleque. Acertei, eu acertei, mano. Você tá bom, meu moleque. Agora eu acerto a parada, mano. Agora eu acerto. Tá desacreditando? Duvida? Muito boa, Toninho. Agora eu acerto, hein? Agora eu acerto. Desacredita? Ó, vai lá. Vai, 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 vai. Valeu? Deu sorte pra nós. Gostou? Deu sorte. E a primeira vez, hein? Deu sorte pra nós. Agora eu acerto a parada, hein? Agora eu acerto a parada. Agora eu acerto. Tá desacreditando? Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Aê, tá... Agora eu acerto. Tá desacreditando? Ó, vai lá. Aê, você tá... Ah, moleque. Agora eu acerto a parada. Agora eu acerto. Aí, mano. Vai, já, Toninho. Aê, Toninho. Parabéns, moleque. É, moleque. Tudo louco, moleque. Agora eu acerto a parada. Agora eu acerto. Agora eu acerto. Agora... Olha lá, ó. Ó, ó. Ah, ah, ah. Valeu, Ailton. Acertei. Valeu, Ailton. Agora eu acerto. Lá vai. Mais uma vítima. Tá desacreditando? Agora eu acerto. Olha lá, ó. Ó. Aê, é sexta. Ô. Vamos... Não, é sexta. Olha lá, ó. Ah, não, não. A gente marca direitinho, então. É, aí eu pego e vou lá. Nossa. Pera aí, filho. Um momentinho. Dois malucos. Dois malucos. Qual que eles vão provar? Deixa eu falar com o senhor. Essa rua, ela vai pra onde? Meu, frequenta aqui cinco anos. Nunca saiu daqui, velho. Já tô cansado, já. Alguém pode me dar um auxílio, por favor. Essa cidade aqui me deixa todo estressado. Dá a frente aí. Ah, mas e aí? Você tá louco? Tá bem? Tô estressado mesmo. Pega ali, né? Sabe o que peguei na TV? E quando é na minha frente? Ah, eu empurro. Eu empurro. Eu empurro mesmo. Sai da frente aí. Que barbaridade. Não, mas aí não adianta. Tô tudo louco. Que o quê? Você tá vendo ele não? Quem empurrou eu? Pô, você esbarrou no cara, meu? Você tá louco, meu? Ah, louco, louco, louco. Pera aí. Deixa eu te explicar. Eu tô estressado. Eu tô tentando falar. Ele esbarrou em você aqui, meu. Ele quem? Ele aqui, ó. Ó, malandro. O negócio é o seguinte. Eu tô de saco cheio dessa cidade. Tá entendendo? Ficou na minha frente. Eu empurro mesmo. Eu empurro mesmo. Vai. 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 Na frente aí. Que que foi? Ah, não é respeito. Tá na minha frente. Eu empurro. Eu tô estressado demais. Quem empurrou eu? Tá estressado é por quem? Eu não tenho culpa, não. Quem empurrou eu? Foi eles dois aí. Você não enxerga. Como é que você vai ficar? Ficou na minha frente. Eu empurro mesmo. É isso mesmo. Eu tô estressado. Eu ando mesmo estressado. Eu tô estressado mesmo. Não pode me dar um estressado. Não pode me dar um estressado. Vai na frente. Ele tá bem. Ele tá bem. Ele tá bem. Tudo bem? Levanta. Ele tá louco. Ah, eu tô estressado. Eu tô de saco cheio. Vai você também. Vai você também. Sensacional essa pegadinha. Bem empurrada. Bem empurrada. Você deu um empurrão nele. Vai. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí, mano András. Opa. Você quer o chode? Eu mesmo. É, né? Fazendo o que por aqui? Tomando um ventinho aí. Tomando um ventinho, né? Tem um trabalhinho pra você domingo aí. Demorou. Às dez e meia. Tamo junto. É? Eu preciso que você leve sua esposa, tá? Ah, não vai poder ir não. Como não vai poder? Por quê? Domingo ela não vai. Segura o tchan. É nóis. Tem uns... Oi, mozão, ok? Ô, o que despeçoou? Opa, o que despeçoou? Moça, é aquele cara lá, moça? Calma, calma. O que despeçoou? Acostenhei. Pega a arma do chão aí. Não era minha, não, moça. Então, por que você pegou então? Não tô entendendo. Que não era minha, moça. Aqui! Essa arma é sua. Pega direto, eu ainda não te peguei na TV. Você acabou de passar e caiu. Calma aí, maluco. A arma é dele, não é minha, não. Eu vi quando você despeçou a arma no chão, velho. E não foi eu, não. Que bala? Segura o seu B.O. aí, mano. Não, segura. Volta aqui, volta aqui. Pera aí. Pera aí, mano. Bem bolada. Muito bem bolada essa pegadinha. Tudo bem com vocês? O que é essa arma que tá no chão ali? Não sei não. O rapaz caiu. Não entendeu? Saiu do bolso do rapaz. Caiu do bolso do rapaz, né? Todo mundo fala isso, né? Você não viu? Não, eu não vi nada. Eu vi. Acho que você que é polícia é você que tem que ver. Não tem nada a ver com ele, não. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Cezão. Não tem nada a ver com a gente, não. Não tem nada a ver com a gente, não. Não, não é assim. Vem cá, amigo. Por favor, amigo. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Então, acordei quatro horas da manhã. Tô procurando emprego. Tá bem. Obrigado, doutor. O senhor já usado o dedo pra você saber? Vocês vão pra delegacia. Vão pra delegacia, sim senhora. Vão pra delegacia, sim senhora. Vocês estão com carinha que apronta mesmo. Lé de cana. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai pegar direto. Não te peguei na TV. Ó, amigo. Fala um pouquinho, por favor. O que significa isso? Não, essa arma não é minha, não. Oi? Essa arma é dele lá, ó. Entendeu? Essa arma é dele lá, não é minha, não. Dele quem? De um moço que acabou de passar. Ele acabou de derrubar. Que moço? Ele acabou de derrubar a arma aqui. Que homem? Que homem que derrubou? Um moço que acabou de passar aqui. Derrubou a arma aqui, ó. É. Dele quem? Dele esse moço aqui. Amigo, faz favor. Amigo. Faz favor um minutinho. Desculpa de parar a vossa senhoria. O rapaz tá falando que essa arma aqui é sua? Não mexe com isso. O senhor não mexe com isso. Tô procurando emprego desde de manhã. Essa arma aqui não é sua, não é, amigo? Olha bem. Você tem a ideia que eu nem mexo com o negócio, ó. Que diabos aí. Não sei nem como é que segura isso aqui. Segura uma burra aí, um BO seu, rapaz. Você vai estar preso. Não, senhor. Vai acompanhar. Com licença. Vai acompanhar nós. Vem cá, vem cá. Bota aqui. Bota aqui. Lá vai. Mais uma vítima. Opa. 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 Bem, passa ali, por favor. O que foi? Foi o quê? O que é essa arma aqui, irmão? Não é minha, não. Foi de um bolso lá, ó. Tira, abaixa a mão, abaixa a mão. Calma aí. O que é essa arma? Não é minha, não. Calma aí. Tá correndo por quê, então? Sensacional! Essa pegaria. Bem bolada, bem bolada. Arma de quem, irmão? Eu sou trabalhador, rapaz. Pera um pouquinho só. 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 Esse cara tá me seguindo aqui, ó. Já tem um tempão. Quem eu te seguindo? Cê tá me seguindo já faz tempo. Deixa o rapaz falar. Pera só. Pera só um pouquinho. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Que nóis, rapaz. É bandido. Leva em cana. O que que for a falar? Pera um pouquinho. Pera aí, mano. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Calma aí. O que? Pode levar em cana. Pode levar em cana. Pode levar assim. Vem cá, vem cá. Ó, ó o chinelo dele aí, ó. Olha que esses malucos vão aprontar pegadinha inédita. Não te peguei na TV. Boa tarde. Oi. Quanto tá? Dois. Dois. Tá geladinho? Beleza. Tá bom? Tá bom, né? Mas tá bem geladinho mesmo? Tá. Beijão. Tá. Nossa, tô morrendo de sono. Oi. Oi. Tardado. Você não presta atenção, não? Eu falei que eu tô com sono, que eu ia espreguiçar. Você tem que espreguiçar. Você é louco. Ó, o que você fez? Ó, o que é isso? Vai sair andando. Você é louco. Eu pago outro pra você. Minha blusa, minha roupa. Agora eu tô toda suja. Compre uma na loja, pô. Você que é tonta. Você que é tonta, então. Opa. Bem. E aí, pô. Beleza? Calorzão, hein, mano? Calorzão demais. Geladinho aí? Nossa. Da hora, mano. Escuta o barulho desse barulho de motor aí. Já é indóido, mano. Tá bem geladinho? Bem geladinho. Tá bem geladinho? Ou geladinho. Não é mesmo? Tá bom demais. Legal. Dá pra provar um pouquinho? Dá pra provar um pouquinho? Aqui ou não? Pera aí. Pô, 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 pô. O que você fez? Não, pera aí. Tá de brincadeira comigo. Ah, mano. Eu só tava falando. Só tava falando. É dois mesmo? Oh. Não, perdão. Calhaçada, cara. Mas, ó. Só pra te dar um toque aí. Vamos pra outro aí, trouxão. Você tá me enchantando. Trouxa. Trouxa. Você é do pagode? Dá uma segura no pé aí. Segura, segura, segura. Segura no pé, mano. Ah, segura. Você não é do pagode não, mano. Ai, meu Deus. Tá doido? Não, você não é do pagode? Desculpa. Foi mal, foi mal. Foi mal. Vamos sentar e conversar. Oi! O que é isso? Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco. Tô louco, então. Ah, brincadeira. Pera aí. Tá lá, ó. Tá aí, trouxa. Quanto tá? Dois reais, né? Dois. Oi, como é que tá? Tá geladinho, mano? Tá geladinho. Fresquinho, fresquinho, fresquinho mesmo. Pô, show de bola, hein, mano. Tá vendo? Tá cordeio, cordeio, cordeio. Desculpa. Pera aí, mano. Perdão, cara. Pô, você não viu? Não, fui levantar aqui, desculpa. Sou assim igual você, mano. Natural, mano. Só... Natural, 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 natural. Ô, mano, você tá me tirando? Não, deixa eu falar com você. Você tá me tirando, me tirando, me tirando. Não, pera aí, mano. Você tá me tirando. Eu tô tirando ou não, mano. Você vai pagar outro carro de casa. Eu pago. Sensação. A moça tirou. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, mano. Pera aí, velho. Pera aí o caramba, velho. Pera aí, mano. Deixa eu falar uma coisa aqui. Calma aí. Calma aí, não, meu irmão. Não tem conversa, não. Pera aí, meu irmão. Você não quer tomar outro? Vai tomar aí na cara. Você vacilou. Calma aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Eu te peguei da RedeTV. Já não te peguei da RedeTV ali, ó. Eu te peguei ali, ó. Dá um tchauzinho lá, mano. Beleza? Ô, mano. Opa, meu irmão. Pega direto então eu te peguei na TV. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo. Sabe o que é isso aí, João Kleber? Ei, Tony. Samba no pé, é nóis. Chega aí. Beleza? Tranquilidade? Tranquilo. Firmeza? Correria? Correria sempre, né? Ah, não, pode falhar. Então, pegada é o seguinte. Eu vi você vindo, eu falei, não é que ela tem jeito com o negócio, mano. É jeito com o que? Não, calma aí, hein. Ô, fica de boa. Picadilha é outra. Fica tranquila. Parada é o seguinte. Qual é o Carlinhos de Jesus lá do Rio de Janeiro? Pra escola de samba e tal. Sim. Então dê aula pra ele, tá ligado? Vou fazer uma pergunta. Você quer ter samba no pé? Aí sim. Lógico, né? Quem não quer? Lógico, carnaval aí. Deixa eu só ver um negócio. Fica de ladinho, fica aqui. Segue. Vamos ver uma pegada. Uh, pra frente. Opa. Opa. Volta, volta. Volta, volta. Isso, parece o Michael Jackson. Isso aí, a pegada é essa, certo? Certo. E então eu vou te cobrar 10 continhos. É. Pra você ficar com o samba no pé. É. Entendeu? Uhum. 10 continhos. Mãozinhas pro alto. Olha pro céu. Feche os olhos. Olhinho fechado. Não abre. Precisa sentir o samba, tá? Você vai falar assim. Samba, levanta a cabeça. O samba vai pro seu pé, entendeu? Fala. Samba no pé eu quero. Vai pedindo. Vai pedindo. Abri o olhinho. Olha aí. Há, 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 há. Há, 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 há. Alô. Não, oh. Não, pera aí. Pera aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pô, beleza. Pera aí, deixa eu te explicar o que que é. Só pra você ver que aqui ó. Ó, aqui. Ó, ó. Ó o gingado. Olha a volta. Ó, ó, ó. Chamei no pé. Ó, girei... Ó. Pegada essa. Tá afim? você vai me pagar 10 reais a gente vai fazer aqui uns passinhos já pra você sentir a energia você vai ficar com o samba no pé pode pagar que você vai ver, você vai chegar em casa seu marido, você vai quebrar a costela do seu marido joga braço pra cima fecha o olho sempre com o olho fechado isso, vai assim mesmo aí beleza, maravilha samba no pé não, é o samba no pé aí ó, você já tá até fazendo já, gingada é essa a pegada ué samba no pé aí, agora eu fiquei com o samba no braço ó meu braço, aí ó e aí, morena, tudo bem? um minutinho da sua atenção, por favor samba no pé, eu vou te ensinar eu vou te cobrar 5 continho só 5 reais pra prender 5 conto beleza 5 continho vai, só joga aqui pro lado isso sai opa volta tá pegando rápido, hein? seguinte você já tá sentindo que o samba no pé tá querendo entrar, né? não é? é ou não é? mais uma só uma gingadinha vai e e e tipo o cachorro vem vindo, né? pega tá ligado? agora inspira vai inspirando fecha o olhinho desfecha o olho e vai pedindo com os olhos fechados eu quero samba no pé eu quero samba no pé é nóis aí, ó com um toquinho, ó lá pode me devolver o dinheiro não, peraí, o que que eu falei pra você? samba no pé tá escrito aí samba bem bolada esses dois negócios, o senhor aqui, ó samba mas você, bloquinho, ia me ensinar a samba no pé não, samba no pé, você tem que eu falei que eu ia ensinar me devolve o meu dinheiro não, peraí, deixa eu te explicar me devolve o meu dinheiro bom você já tá com o samba no pé você não aprendeu comigo? vazei, filho vai pra frente ao outro mais um, ó vai, deixa eu ver mano, você tá todo duro, velho vamos fazer o seguinte, irmão vamos aprender aí vamos aprender você quer aprender o bagulho, vamos pagar, né, mano? é lógico vamos pagar o bagulho mas quanto que é? 10 contão 10 conto? 10 continho coisa firme você tá meio desconfiado, mano eu tô parecido, tô cara de malandro você errou, mano fala assim eu quero o samba no pé eu quero o samba no pé olha pra cima, mano é isso mesmo samba no pé é isso aí, vai pedir samba no pé abre aí, olha o pichão isso é samba no pé, mano? não, é samba na sola pô, é samba no pé, meu irmão pegada é essa bem bolada ah, isso aqui não muito bem bolada samba no pé, velho não, o meu dinheiro, o meu dinheiro eu vou devolver, calma, mano eu vou devolver o dinheiro eu vou devolver o dinheiro tá bom, velho eu vou devolver toma aí, ó meu dinheiro, mano eu vou devolver, mano não vou devolver o dinheiro deixa eu levantar primeiro quando você fez o curso também, trouxa e aí, João Kleber beleza? e aí, Toninho? o negócio é o seguinte 19, né? 20 ui, vazio que isso? ai o que ele vai aprontar? olha só calma aí calma, ô que isso? que isso? baixa a mão aí, ô o que, velho? o que, calma aí, cara? onde que fica essa rua aqui, velho? ô, mano, que isso? você tá louco, mano? você tá doido? o que? você tá doido? você tá doido? você tá doido? não, calma aí deixa eu explicar meu jeito de abordar as pessoas entende? se eu tô armado agora eu dou um time de sua cara aí, eu louro, né? ô, palhaço trouxa do c****** beleza, ô só tô pedindo endereço vai, trouxa você é trouxa vacila eita, p****** calma calma, desliga o telefone folgado, olha como é folgado aí você não sabe onde que fica essa rua aqui, não? aqui, ó faz esse endereço aqui, ó nossa, tô de estressado o povo anda estressado hoje, hein? lá vai mais uma vítima calma aí pera aí de boa tranquilão tranquilo suave mesmo? suave suave, cuzão aqui, irmão pega aí, ó você não sabe onde fica essa rua aqui você tá me tirando, velho vai tomar no seu c****** você vai me pedir informação assim não, beleza não, eu só queria saber eu não sou da rua não, eu só queria saber não, eu só queria saber lava aí, lava aí maluco calma tranquilo calma é um cara de pau ô, velho você não sabe onde é que fica essa esse endereço aqui, não? como assim, tio? por que você me abordou assim? você é louco, mano? não, meu jeito de abordar as pessoas pegadinha inédita nesse domingo tô te perguntando o endereço de bar tô te perguntando o endereço da rua tá certo a culpa que você tá com fome é meu jeito de abordar as pessoas peraí, peraí, peraí não, não, abaixa a mão abaixa a mão ô, ô, ô na miúda, filha na miúdia não tem que pegar aqui, ó não sabe onde fica essa rua aqui, não? você tá vindo, vindo ela é brava, ela é brava você é brava você não sabe me chamar, não? esse é o outro que guarda a correia, viu? não, peraí eu tô chamando essa rua aqui, ó olha aqui, ó aqui, ó aqui, ó você não sabe onde quer, não? procura no Fabile, não? aí, olha o tamanho desse cara olha o tamanho desse cara peraí, peraí ô, ô, ô ô, ô é o cara de pau tá tremendo, por quê? tá em choque ó, Fabile, onde é que fica essa rua aqui, mano? tô feio sensacional, é louco, mano é um jeito carinhoso de abordar você tá me tirando, né, velho? não, não é deixa eu te explicar não, eu sei, deixa eu te explicar calma aí você tá me tirando, cara tá armado? não, não, sabe o que que é? não, pô é, ô tanta gente violenta nesse mundo é só o interesse, só eu quero ver todo mundo rindo, hein vamos rir, vamos rir, vamos rir